E aí, vamos estudar a missão? Povo de Deus, compartilhe esse conteúdo porque hoje o Salmo 49 está em evidência e é um Salmo belíssimo que fala da realidade da vida. Dois grupos estão expostos aqui. Os que confiam no Senhor e são caracterizados como sábios e os que confiam em suas riquezas e conquistas que são caracterizados como tonos. Depositam toda a confiança nos seus bens como se estes pudessem evitar algo que é comum a todos nós, que é a morte. Enquanto Jesus não vem, morrem os sábios, morrem os tonos, morrem os ímpios e morrem os justos. Qual é a diferença, pastor? A diferença reside que o sábio, quando em vida, fez escolhas apropriadas. Escolheu depositar sua confiança em Jesus Cristo. Afinal de contas, todos nós que estaremos descendo a sepultura, só teremos uma sorte diferente mediante naquele que é a ressurreição e a vida. Porque quem creu nele, ainda que experimente a morte, voltará a viver através da ressurreição. E Jesus ressuscita exatamente para mostrar que isso é possível a todo aquele que nele crê. Compreendeu? Então, colocar a nossa confiança nas nossas riquezas, como se as riquezas pudessem nos proporcionar a vida eterna, faz-nos uns verdadeiros tolos, se essa é a nossa direção de comportamento. Então, vamos ficar bem esperto e refletir aqui, em especial, no capítulo 49, verso 15 do Salmo, que diz o seguinte, Ou seja, você desce a sepultura ao Seol, que também é traduzido em muitos lugares como o inferno, sepultura também é sinônimo de inferno no original. E a despeito disso, o Salmo 49, verso 15, diz que embora você desça a sepultura, que embora você desça a morte, você receberá a bênção de ter o fato de Deus estar o tomando para si. Mas este o tomando para si, ele me tomará para si, declarou o salmista, Não significa que o indivíduo morre e vai ser tomado para o céu. Significa que o indivíduo morre e como se posiciona as escrituras sagradas, no momento em que ele for chamado à ressurreição, que é na ocasião da volta de Jesus, nós seremos tomados para Deus. Lembre-se da promessa existente em 1 Tessalonicenses 4, verso 16 e 17, Ouvida a voz do arcanjo, ressoar da trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos transformados e todos nós seremos arrebatados. Os que ressuscitaram e os vivos que foram transformados para nos encontrarmos com o Senhor nos ares. E diz Paulo, assim estaremos para sempre com o Senhor. Ou seja, você é chamado da morte, da sepultura, para ser de Deus, para estar com Deus. Mas a Bíblia estabelece a ocasião específica, que é no momento da volta de Jesus. Embora o salmista não tenha dito aqui, existe essa elucidação em outras partes das escrituras sagradas. A Bíblia é realmente uma bênção e a esperança do Senhor, que o Senhor nos coloca à disposição, é algo muito claro. Agarre-se! A morte não é o fim para o povo de Deus. É apenas uma pausa, porque dias denominados de eternidade, sobrevirão àqueles que creem em Jesus, uma vez que, mesmo experimentando a morte, receberão como prêmio a ressurreição, consequentemente, a vida eterna. Deus seja louvado por tudo aquilo que Ele promete a cada um de nós, em nome de Jesus. Que nada arranque a esperança do seu coração. Vamos orar? Obrigado a Deus pela bendita esperança que tens depositado através da Tua Palavra no coração de cada um de nós. Te oramos agradecidos em nome de Cristo.